No chão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer, não tem disposição Vai no chão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer, não tem disposição Vai no chão, no chão, no chão Hoje ela tá levinha, a novinha tá sozinha Representando por cima, abre pra chão chalequinha Hoje ela tá levinha, a novinha tá sozinha Representando por cima, abre pra chão chalequinha Na onda do black lança, hoje ela tá loucana DJ Wendt ou CZR, que te deixa solta a dona É na pica que ela monta CZR, que a ponta é na pica que ela monta CZR, que a ponta é na pica que ela monta CZR, que a ponta é na pica que ela monta É, parado no bailão É, parado no bailão É lá com o popozão O popozão no chão No chão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer, não ter disposição Vai no chão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer, não ter disposição É, parado no bailão É lá com o popozão O popozão no chão, no chão O popozão no chão, no chão Hoje ela tá levinha A novinha tá soltinha Representando por cima Abre, fecha o charequinha Hoje ela tá levinha A novinha tá soltinha Representando por cima Abre, fecha o charequinha Na onda, onda do black lança Hoje ela tá loucona DJ Wendel CZR Que te deixa as futa toda É na pica, cala monta Cazereca, fonda 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 É, parado no bailão É lá com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Televisão KF na voz F pelo trem bala Ritmo louco do YouTube É outra parada, entendeu? Prota na favela Que você vai se envolver Prota na favela Que você vai se envolver Vai usar, usar Vai beber, beber E no final da noite Um pedido eu vou fazer O MCKF Um pedido vai fazer Vai sarra Sua gostosa Mas não deixa fiel ver Sarra Sua gostosa Mas não deixa fiel ver Vai sarra Sua gostosa Mas não deixa fiel ver E no final da noite Um pedido eu vou fazer FP do trem bala Um pedido vai fazer Vai sarra 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 Sua gostosa Sarra Sua gostosa Sarra Sua gostosa Mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver E no final da noite um pedido eu vou fazer FP do trem bala, um pedido eu vou fazer Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai Prota na favela que você vai se envolver Prota na favela que você vai se envolver Vai, usar, usar, vai beber, beber E no final da noite um pedido eu vou fazer O MCKF um pedido eu vou fazer Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver E no final da noite um pedido eu vou fazer FP do trem bala, um pedido vai fazer Vai, sarra, 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 sua gostosa Mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver E no final da noite um pedido eu vou fazer FP do trem bala, um pedido vai fazer Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Vai, sarra, sua gostosa, mas não deixa fiel ver Música Já tava com saudade amor, aonde você tava? Olhei no zap e no instagram, mas não te achava Fui no seu portão, sua mãe me atendeu Olhei pra cara dela, perguntei cadê o Matheus? Ela me respondeu, ele tá lá em cima Vai chamar ele, só não demora, menina Pagulho pegando fogo, aquele clima de maldade Sexo com saudade, tá ligado? Aí já sabe Vem amor, batim não Vem amor, batim não Quero jantar, dar de leite na cara Vem amor, batim não Vem amor, batim não Quero jantar, dar de leite na cara Vem amor, batim, 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 batim Vem amor, batim não Vem amor, batim, 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 batim Vem amor, batim não Quero jantar, dar de leite na cara Vem amor, batim não Quero jantar, dar de leite na cara Vem amor, batim não Os comérma, vou as agudas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Com barulhinho, com barulhinho do gravar Mexendo a bunda desse jeito a tropa gosta Bota a novinha que chegou o seu momento Pro DJ do palimão e mostra o seu cabelo Joga, 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 joga na ponta Escrição que te deixa forte Fala pras amigas que a menor do corre E o amigo da big dos animais Vem, 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 vem Vem de sainha, malandrinha, danadinha, que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha, que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha, que hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Se ela brota, ela não pode vim, na cinta que ela não pode vim Ela brota, ela não pode vir Na cita que ela não pode vir Vem de sainha, malandrinha, danadinha Hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Hoje eu vou pegar você e pegar sua amiguinha Vem de sainha, malandrinha, danadinha Hoje eu vou pegar você e pegar seu amiguinho Ela brota ela não pode vir Na sinta que ela não pode vir Vem de sainha, malandrinha, danadinha Hoje eu vou pegar você e pegar seu amiguinho Vem de sainha, malandrinha, danadinha Hoje eu vou pegar você e pegar seu amiguinho Mas não sabe, mas não sabe que você tá aqui Na madrugada que tudo acontece Falou que foi pra amiga, mas é tudo sete Tira o estresse, fumaça sobe, rabeta desce Se case ela liga, silêncio prevalece Escondidinho e sem suspeita Escondidinho é mais gostoso Então desce, 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 desce com a rabeta Escondidinho e sem suspeita Escondidinho é mais gostoso Então gasse, 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 gasse Dizinho e pim Lindinho é mais gostoso Gсть, gasse, 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 gasse Gárcio, gasse, 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 gasse,уд syntax, dancing,'s dig up la manifests O cara não sabe, mas não sabe que você tá aqui, na madrugada que tudo acontece Falou que foi pra amiga, mas é tudo certo Tira o estresse, o massa sobe, a dita desce Se em casa ela ligar, silêncio prevalece Esconde-te E sem suspeita Esconde-te É mais gostoso, então desce Desce com a rabeta Esconde-te E sem suspeita Esconde-te É mais gostoso, então desce com a rabeta Me apresentei com a match de vilão Vamo lá pra base, hoje é dia a gente comer Eu só te peguei que tava sem opção Sei que tu é novinha, então senta pra valer Sei que tu é novinha, então senta pra valer Eu jogo, 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 tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo, 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 tu joga meu jogo Tu se apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Sei que na sua mente só queria me fuder Sei que na sua mente só queria me fuder Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Me apresentei com a mente de vilão Vamos lá pra base, hoje é dia de te comer Eu só te peguei que tava sem opção Sei que tu é novinha, então senta pra valer Sei que tu é novinha, então senta pra valer Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Você apresentou com a mente de vilão Eu sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira Não foi falta de opção Sei que na sua mente só queria me fuder Sei que na sua mente só queria me fuder Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Eu jogo teu jogo, tu joga meu jogo Nossa transa foi tão boa, temos que transar de novo Prepare-se, hoje é uma chica, essa é a conversa B.J. Alisson Soca bocalaca Soca bocalaca Soca bocalaca Boca bocalaca Boca bocalaca Boca bocalaca Olha o barulhinho Olha o barulhinho De quatro De quatro Pirega, soca de bala Toma, 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 toma FB não tem bala, é bota, borrara e me deu É só áudio por um grau Pirega, toma, toma O rastro do momento é o FB do trem bala Já não sabe, chefe É nóis que sabe trabalhar, o filha da puta E o pior que eles sabem disso Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ela passou, falei psiu, ela me olhou, aí fluiu dentro do quarto, nação a mil Mó percussão, que pariu, vigendo na onda da planta Ela com cara de santa Fala baixinho, se não explana, se tem paninho, tem black lamp Quer que eu te chame de piranha, tu de quatro e eu botando é sequência de toma Fica de quatro vai, tá rebolando vai, fazendo cara de safada piranha, olha pra trás Quer que eu te chame de que, quer que eu te chame de piranha, tu de quatro e eu botando é sequência de toma Fica de quatro vai, tá rebolando vai, fazendo cara de safada piranha, olha pra trás Quer que eu te chame de que, quer que eu te chame de piranha, tu de quatro e eu botando é sequência de toma Gabriel Stalin é outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico Ela passou, falei psiu, ela me olhou, aí fluiu dentro do quarto, nação a mil Mó percussão, que pariu, vigendo na onda da planta, ela com cara de santa Fala baixinho, se não explana, se tem paninho, tem black lamp Quer que eu te chame de piranha, tu de 4 e eu botando é sequência de toma Toma, 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 toma Ai droga, toma, 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 toma Ai droga, fica de 4 vai, tá rebolando vai, fazendo cara de safada, piranha, olha pra trás Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de piranha Tu de quatro e eu botando é sequência de toma, toma Fica de quatro, vai, tá rebolando, vai Fazendo cara de safada, piranha, olha pra trás Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de piranha Tu de quatro e eu botando é sequência de toma, toma É, bebe, vai, tá rebolando, vai, tá rebolando, vai Basta lá, vizinho, let's go, let's go, baby Sexy no vidigal, sexy no vidigal, sexy no vidigal Uma tela de quatro, uma tela de quatro, uma tela de quatro Ela vê o visual, sexy, sexy no vidigal, sexy no vidigal Uma tela de quatro, uma tela de quatro, uma tela de quatro Ela vê o visual, sexy no vidigal, sexy no vidigal Uma tela de quatro, uma tela de quatro, uma tela de quatro Ela vê o visual, sexy no vidigal, sexy no vidigal Uma tela de quatro, uma tela de quatro, uma tela de quatro Eu quis o ar Sexo, sexo, logo de gal, sexo, logo de gal Sexo, 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 logo de gal Sexo, logo de gal, sexo, logo de gal É, vivendo tem bala, é, outro parágrafo, entendeu? É só áudio plurográfico Sexo, logo de gal, sexo, logo de gal Só áudio plurífico Eu quis o ar Sexo, sexo, logo de gal Sexto, 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 Sexto Sexto, 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 Sexto Sexto, 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 Sexto Sexto, 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 Sexto Sexto, 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 Sexto Sexto, 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 Sexto Sexto, 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 Sexto Sexto, Sexto, Sexto Não, não, para tudo, para tudo, para tudo Pão careca 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 Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Poxa quem me viu, mas tem vontade da minha ex Poxa quem me viu, mais uma vez pegue minha ex Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Poxa quem me viu, mais uma vez pegue minha ex Poxa quem me viu, mais uma vez pegue minha ex Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Poxa quem me viu, matei a vontade da minha ex Poxa quem me viu, mais uma vez pegue minha ex Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Poxa quem me viu, mais uma vez pegue minha ex Poxa quem me viu, mais uma vez pegue minha ex A menina com a pepeca de boneca, com a cara de sapeca Que hoje eu quero fuder Batando o baile da Colômbia Que aqui nós fica forte Então vem se envolver Juninho solta o Colômbia Juninho solta o baile da Colômbia Juninho solta o baile da Colômbia E elas vem jogando E elas vem jogando E elas vem jogando Faz jogá-la na Colômbia E elas vem jogando E elas vem jogando Querendo tá, querendo tá, querendo tá, postrafica Tenta postrafica, os campanhas fiqueteiras Tenta na pica Vem sentar Tenta na pica Tenta na pica Vem sentar Vem sentar Vem sentar Vem sentar A menina com a pepeca de boneca Com a cara de sapeca Que hoje eu quero fuder Baile da Colômbia Batando o baile da Colômbia Que aqui nós fica forte Então vem se envolver Juninho solta o Colômbia Juninho solta o Colômbia Juninho solta o baile da Colômbia Juninho solta o baile da Colômbia E elas vem jogando E elas vem jogando E elas vem jogando Faz jogá-la na Colômbia E elas vem jogando E elas vem jogando Tão querendo, tá querendo, tá querendo Dá pra se traficar Tenta pro staff Fica os campanhas fiqueteiras Senta na pica Vem sentar Tenta Vem de cara Tenta Vem sentar Tenta Vem sentar Vem sentar Vem sentar Vem de cara Vem sentar Vem sentar Vem sentar Já deixei tudo programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que mata a aula sem problema Porque adora esse lance escondido Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel Vai rolar sacanagem Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel Vai rolar sacanagem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel Já deixei tudo programado no esquema É que eu preciso de você aqui comigo Ela falou que mata a aula sem problema Porque adora esse lance escondido Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel Vai rolar sacanagem Hoje que tu brota na minha base Vai rolar sexo à vontade Então vem cheia de maldade Com seus olhos tô de mel Vai rolar sacanagem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Hoje que tu brota na minha base Vai rolar, segue sua vontade Então vem, cheia de maldade Com seus olhos cor de mel, vai rolar a casa Papo reto, já te falei que eu não curto adultério Se eu tô contigo é compromisso sério Não vai na pilha dessas mina aí Que elas não querem ver você sorrir Se tá comigo mina fica de boa Não fica nessa de estresse à toa Pega a visão que eu já te falei legal Elas que é tudo senta no meu pau Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga furaúlio Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga furaúlio E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar E ela quer sentar no seu lugar Já te falei que eu não curto adultério Se eu tô contigo é compromisso sério Não vai na pilha dessas mina aí Que elas não querem ver você sorrir Se tá comigo mina fica de boa Não fica nessa de estresse à toa Pega a visão que eu já te falei legal Elas que é tudo senta no meu pau Não deixa se levar, vou falar de novo Amiga fofoqueira é amiga furaúlio Essa novinha é a mais braba de toda favela Geraldo Bondi me falou que tomou toco dela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela No fim do baile tu vai ver se eu não saio com ela Então pega a visão Então pega a visão, olha só Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tamarrinha Depois vou mandar tu vazar Fala piranha Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tamarrinha Depois vou mandar tu vazar Fala piranha Vem! 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 Essa novinha é a mais braba de toda favela Geraldo Bond me falou que sou motocutela Mas eu gosto de desafio, vou dar um papo nela No fim do baile tu vai ver se eu não saio com ela Então pega a visão, então pega a visão Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tamarrinha Depois vou mandar tu vazado pra lá Hoje eu vou te comer safadinha Vou acabar com a tamarrinha Depois vou mandar tu vazado pra lá Vem, vem, vem Você tá no chão Brigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Então troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela É que a boca vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a IPPK vem de mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a IPPK vem de mim Vem de mim Brigava todo dia com a dona, por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais, e ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu estado soberano de novo Desculpa amor, mas isso não dá, então troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela, e as pepeca vem em mim Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela, e as pepeca vem em mim Vem em mim, já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela, e as pepeca vem em mim Vem em mim, vem em mim Oh meu querido, todo lado de fora, tá eu e as minhas colhegas Oh meu querido, todo lado de fora, tá eu e as minhas colhegas Toque é minha primeira vez Se eu gostar, eu durmo por lá, se eu adorar, fico lá de vez Ah 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 Joga esse cabelo, os faixas pretas vai passar Só que esse cabelo de bachaceta vai passar Só que esse cabelo de pachaceta vai passar Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Agora que foda é tron de tredo Só que esse cabelo de pachaceta vai passar Só que esse cabelo de pachaceta vai passar Agora que esse cabelo de pachaceta vai passar Oh meu querido, todo lado de fora Tá eu e as minhas colegas Oh meu querido, todo lado de fora Tá eu e as minhas colegas Ah, 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 ah Vou provar e parir Só que é minha primeira vez Se eu gostar eu durmo por lá Se eu adorar fico lá de vez Joga esse cabelo de pachaceta vai passar Só que esse cabelo de pachaceta vai passar Só que esse cabelo de pachaceta vai passar Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Agora que foda é tron de tredo Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando Agora que foda é tron de tredo Só que esse cabelo de pachaceta vai passar Joga 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 esse cabelo de pacheta vai passar Joga esse cabelo de pacheta vai passar Joga esse cabelo de pacheta vai passar Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Boto o colchão no chão E te taco, taco o saco Boto o colchão no chão E te taco, taco, taco o saco E te taco, 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 taco Eu vou te machucando, eu vou te machucando Barraco balançando, e ajeitando Barraco balançando, baraco balançando O CS mostrando a maquinha O CS mostrando a maquinha Ele gato com o meu vlog O CS mostrando a maquinha Ele gato com o meu vlog Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Boto o colchão no chão E te taco, taco o saco Boto o colchão no chão E te taco, 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 taco o saco E te taco, 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 taco Eu vou te machucando, eu vou te machucando Barraco balançando E ajeitando, baraco balançando Barraco balançando O CS mostrando a maquinha O CS mostrando a maquinha Ele gato com o meu vlog O CS mostrando a maquinha O CS mostrando a maquinha Ele gato com o seu amor Ah, trabalho de Delkin Corez, mano Sei que tu é novinha E gosta de um conflito Por isso que agora Eu vou querer jogar contigo Brota na minha base Pra gente conversar Mas eu te prometo Que eu não vou te machucar Vem cá Toma, toma, toma 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 Toma, 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 Contigo, bota na minha base Pra gente conversar Mas eu te prometo que eu não vou te machucar Vem cá Toma, toma, tá Toma, toma, só essa peca Toma, toma, tá Toma, toma, só essa isso e eu te machucar Hoje em dia se acelera Se eu te machucar Vida em igreja, acelera e toma, toma, tá Toma, toma, só essa peca Toma, toma, tá Toma, toma, só essa isso e eu te machucar Hoje em dia se acelera Se eu te machucar Vida em igreja, acelera e toma, 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 toma Toma, 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 toma Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o vamo mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o vamo mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Eu gosto quando tô senta na piroca e vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozão Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar, eu vou te furar Eu gosto quando tô senta na piroca e vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozão Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o vamo mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem, vamo fuder Vem, rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o vamo mexer O Gabriel arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Eu gosto quando tô senta na piroca e vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozão Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock E que hoje eu vou te furar, eu vou te furar Eu gosto quando tô senta forte e vem sarrando na minha Glock Mamãe não quero boate, mamãe quero ir pra Gaiola É baile de favela que a sua filha gosta Mamãe não quero boate, mamãe quero ir pra Colômbia É baile de favela que a sua filha gosta Vai, 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 vai Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela que essa novinha gosta Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela que essa novinha gosta Desce com a mão e rebola, desce com a mão e rebola É baile de favela que a sua filha gosta E vai sentando, sentando, sentando e rebola Vai sentando, sentando, sentando e rebola E vai sentando, sentando, sentando e rebola E vai sentando, sentando, sentando Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo Mais um golaço na gaveta do homem Olha pra ela, mena! Mamãe não quero boate, mamãe quero ir pra Gaiola É baile de favela que a sua filha gosta Mamãe não quero boate, mamãe quero ir pra Gaiola Colômbia É baile de favela que a sua filha gosta Vai, vai, vai É a mesma, é a Rádio Mandela A melhor rádio do Rio de Janeiro Que essa novinha gosta, desce com a mão e rebola Desce com a mão e rebola É baile de favela Que essa novinha gosta, desce com a mão e rebola Desce com a mão e rebola É baile de favela que a sua filha gosta E vai sentando, sentando, sentando e rebola Vai sentando, sentando, sentando e rebola E vai sentando, sentando, sentando e rebola E vai sentando, sentando, daquele jeito Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala mozão Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Vai sentando, 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 sentando sem compromisso Senta, 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 senta com força Senta, 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 senta com força Senta, senta com força Senta, senta com força Acho que pra busca boa vai aonde? Youtube, não tem jeito J.C. Shake É o melhor Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não vem a culpa fim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente e rala, mozão Vai sentando, sentando, sentando Sentando, sentando sem compromisso Vai sentando, sentando, sentando Senta, sentando, sentando sem compromisso Senta, 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 senta com força Senta, 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 senta com força Senta, 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 senta com força Senta, senta com força Senta, senta com força E aí, J.C. Shake Tirou onda, seu puto Parece camisa 10 Atenção, atenção Atenção, atenção Vem, 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 E isso vai bando brincadeira que eu to puto e bolado Vem de 4 vem de 4 vem de 4 vem..vem de 4 vem de 4 A mãe tá pensando que ela é virgem pra caralho Tá sentando, tá, tá sentando no meu barra TSS, Gess de 4, TSS, Gess de 4, TSS, Gess de 4 Tá no meu barra Atenção, atenção Para de brincadeira, toto puto e bolado Vem de 4, vem de 4, vem de 4, vem de 4 Oh mulher, para de brincadeira, toto puto e bolado Para de brincadeira, estou to puto e bolado Vem de 4, vem de 4 Vem de 4, vem de 4 Vem hela da vida Bumbum Boss Bumbum Boss A mãe tá pensando que ela é vigi pra caralho Tá sentando, tá, tá sentando Tá sentando, tá, tá sentando Tá no meu barra TSS de S de 4, TSS de S de 4 TSS de S de 4 Tá no meu barra Médico, 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 médico Médico fosse com talento Estou ofegante, você percebendo Bote motos, safada Quero jantar, 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 jantar De calma aí, não goza Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Não goza, não goza, você goza Caralho, bico, cai Caralho, bico, cai Bota calça, bota calça, bota calça Bota calcinha de lado gemendo teu fogo lá na minha treta Caralho, bico, cai Vai DJ, não para Vai DJ, não para Vem me pegar de novo Se for porque eu sou safada Vem me pegar de novo, só porque eu sou safada Vem me pegar de novo, só porque eu sou safada Médico fosse com talento, estou ofegante, você percebendo Bote uma trota safada, quero jantar na cara Mas como a gente não goza agora, eu quero você Bote uma trota safada, quero jantar na cara Vai DJ, não para Vem me pegar de novo, só porque eu sou safada Vem me pegar de novo, só porque eu sou safada Já que tá tudo programado no esquema, e hoje a noite eu quero fuder contigo Já te avisei que eu mato ela sem problema, porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje que eu vou brotar na tua base, fuma um e fica suave Não anda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que tu bota na minha base, vai rolar, segue sua vontade E não vem, cheia de maldade Com seu sol e escondilhão, vai rolar, sacanagem Já que tá tudo programado no esquema, e hoje a noite eu quero fuder contigo Já te avisei que eu mato ela sem problema, porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje que eu vou brotar na tua base, fuma um e fica suave Não anda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que eu vou brotar na tua base, fuma um e fica suave Não anda que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que tu bota na minha base, vai rolar, segue sua vontade E não vem, cheia de maldade Com seus olhos cor de mel, vai rolar, sacanagem Ai tá bom hein, vem com essa boquinha, bruxa a minha sainha Bota pra fora essa linguinha, me deixe a contasão Que eu tô da nadinha, do se amar na pretinha Vou mostrar minha marquinha, pra tu ver o que que é bom Cai de boca que tá muito bom Cai de boca que tá muito bom Agora é contigo tá, agora é contigo tá Vai tá gostosinho, vai, vai tá gostosinho Vai tá gostosinho, vai, vai tá gostosinho Cai de boca que tá muito bom Cai de boca que tá muito bom Cai de boca que tá muito bom Ela olha pra cara do Didi e vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Caraca hein, continua que tá muito bom Vem com essa boquinha, bruxa a minha sainha Bota pra fora essa linguinha, me deixe a contasão Que eu tô da nadinha, do se amar na pretinha Vou mostrar minha marquinha, pra tu ver o que que é bom Cai de boca que tá muito bom Cai de boca que tá muito bom Agora é contigo tá, agora é contigo tá Vai tá gostosinho, vai, vai tá gostosinho Vai tá gostosinho, vai, vai tá gostosinho Cai de boca que tá muito bom Ela olha pra cara do Didi e vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão No chão, 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 no chão Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão Balão, 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 é só me chamar o queimado Esse é o garotinho Oliveira, tá igual Ronaldinho Gaúcio Só manda lançamento ultrado Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão Balão, balão, é só me chamar o queimado Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão Balão, balão, é só me chamar o queimado Foi até bom te encontrar, mas é a putaria que eu amo E disso eu nunca me engano, se tu quiser queimar um balão Balão, balão, é só me chamar o privado Lhe queimar um balão É só queimar um balão Só queimar e instagram Tchau, tchau. Hoje, 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 hoje no baile da Penhaú que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje no baile da penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Oi, pega visão, KF na voz, é outra parada, entendeu? E o movimento que ela faz deixa o KF malucão O movimento que ela faz deixa os amigos malucão Que ela tá no baile, com as amiga, tá de uísque no copão Que ela tá no baile, com as amiga, tá de uísque no copão Que ela desce, Pé, 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 Pé Que é isso, pepecão Que ela só a pepecá Só a pepecá Que é isso, pepecão Que ela desce, pepecá Que eu te aveste no titica Quanto faz amiga malandra Que tica, titica Quanto faz amiga malandra Te avistei lá no bailão Chega pra amiga malandra, vai Cê tá Juliana, desce Juliana Vai, cê tá Juliana Desce Juliana Sarradeira com a malandra, muito louca Eu tô de canque Cê tá vim pros praticante Pôs praticante Cê tá vim pros praticante Pôs praticante Cê tá vim pros praticante Pôs praticante O movimento que ela faz O corpão na mão e o movimento E o movimento que ela faz, o copo na mão De quatro, de quatro, de quatro, bebe a cão E o movimento que ela faz, deixa o KF malucão O movimento que ela faz, deixa o KF malucão Que ela tá no baile, faz amiga, tá de uísque no copão Que ela tá no baile, faz amiga, tá de uísque no copão Que ela desce, pê peca, desce, pê peca Que isso, pê peca, que ela só pê peca, só pê peca Que isso, pê peca, que ela desce, pê peca, desce, pê peca, desce, pê peca, desce, pê peca Que isso, pê peca, de quatro, pê peca, de quatro, pê peca, de quatro, pê peca De quatro pra pé com que eu te avestei no titica, com a tua amiga malandra, titica, titica Com a tua amiga malandra, eu te avestei lá no bailão, com a tua amiga malandra Vai, senta Juliana, desce Juliana, vai, senta Juliana, desce Juliana Sarradeira com a malandra, muito louco eu tô de canque, sarradeira com a malandra, muito louco eu tô de canque Pois praticante, o movimento que ela faz, o copo na mão E o movimento que ela faz, o copo na mão De quatro, de quatro, de quatro, bebe é cão De quatro, de quatro, bebe é cão Hoje, 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 hoje eu tô com a pleca, ela ali Pode crer, hoje eu tô pras fortas, sou 5x, trabalho com chefe Eu no nosso, baile é só gostosa Tá embrasada na VJ, não se emociona Leva na risca e no blindão Então, assando o baseado, que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje à noite, vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na VJ Vamos enxergar, dois, 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 um chão Com a charequinha, frente o sono Hoje à noite, vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na VJ Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, gostoso e no chão Com a charequinha, frente o sono Vai descendo, vai descendo, vai descendo Gostoso e no chão Seja bem-vinda na VJ Esse é o Bruninho, o CDR do Youtube Jamais visto e sempre coitado Hoje, 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 hoje no complexe ela lê Pode crer, hoje eu tô pras fortes, sou 5x7, trabalho com chefe E no nosso baile é só gostosa Tá embrasada na VJ Não se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado Que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje à noite, vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na VJ Vai descendo, gostoso e no chão Seja bem-vinda na VJ Hoje à noite, vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na VJ Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, gostoso e no chão Seja bem-vinda na VJ Vai descendo, vai descendo, vai descendo Gostoso e no chão Seja bem-vinda na VJ Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sabe por que passa e finge que não te vejo? Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular Não caiba o encaixe direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Sabe por que passo e fim de hoje não te vejo Porque a tua cara é hoje, não é o desejo Tu evapora com a minha tolerância Não te dei abertura, então não vende confiança Não vem me rotular Não caiba o encaixe direito E me respeita se tu quer respeito Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida e vai Pra puta que pariu, pra onde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Bú, bú, balança A brisa subiu pra mente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor do Bú, bú, balança A brisa subiu pra mente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor do Bú, bú, balança Chim, 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 bú, balança Enquanto o menor embrassa com a garrafa transparente Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do churri, hoje eu tô menor do seu Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do churri, hoje eu tô menor do seu Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do churri, hoje eu tô menor do seu Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do churri, hoje eu tô menor do seu Bum, bum, balançou, a brisa subiu pra mente 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senta, 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 senta pra valer a pena. Senta, 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 senta. Senta, 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 senta pra valer a pena. Senta, 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 senta. Dentro do carro Deixo você louca de vontade pra transar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai vir Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do carro Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Dentro do caô Quer escutar música porra é onde? Youtube, não tem jeito JC Shake é o melhor Eu já tô, já tô, já tô Eu já tô perdendo o interesse E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Eu tava no trampo, deu caixa postal Pode me deixar, mas fique essa noite Ou você me esquece ou se fode de vez Ficamos afastados por algumas noites Aventureira eu sempre fui, eu sei Se fode difícil por muito tempo Mas no final é pra ceder Quando tu vê Eu já tô lá dentro Aí renova o sentimento Colômbia, Colômbia Se entrega e vem sem medo Colômbia, Colômbia Colômbia, Colômbia Se entrega e vem sem medo Só vi, não vê que vem travando Quando acharam aqui Então vou bater aqui, seu lado Olhadinho, tá abertado Mas a Colômbia Eu já tô, já tô, já tô, já tô Colômbia Eu já tô perdendo o interesse E você não tá achando isso tão legal Hoje já me ligou várias vezes Eu tava no trampo, deu caixa postal Pode me deixar, mas fique essa noite Ou você me esquece ou se fode de vez Ficamos afastados por algumas noites Aventureira eu sempre fui, eu sei Se fode difícil por muito tempo Mas no final, é pra parceiro Quando tu vê, eu já tô lá dentro Aí renova o sentimento Colômbia, Colômbia Se entrega e vem sem medo Colômbia, Colômbia Se entrega e vem sem medo Colômbia, Colômbia Olhadinho, tá abertado Colômbia, tu curte a vida Se entrega e vem sem medo Colômbia, Colômbia Se não vê que vem travando Colômbia, Colômbia Colômbia Então não vai direcionando Olhadinho, tá abertado Colômbia, tu curte a vida Colômbia Se entrega e vem sem medo Colômbia Se não vê que vem travando Colômbia, Colômbia Então não vai direcionando Olhadinho, tá abertado Colômbia, tu curte a vida Voz xinxê não vai mais se chamar Aqui em quaresma Voz xinxê vai se chamar O brabo O brabo do YouTube Batom Batom Eu vou borrar o seu batom 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 É só nós dois um edredom Só vai dar nós dois Só um edredom Pra nós dois na cama Tô olhando pra minha cara Falando quanto me amar Então vem cá se envolver Que eu não quero nem saber Com você eu vou jogar Eu quero ir mais além A gente se completa A gente se sente tão bem Vem capetim Vem da Karen Chega mais pretim Que hoje tem Eu sou só suede Mas ninguém Tu vem borrar o meu batom Meu batom Meu batom É só nós dois um edredom Edredom Deita na minha cama Me abraça Olha pra minha cara E vê como eu tô Tô todo tremendo Que calor Não fica assim Que quer Eu tô te querendo Meu amor Faz cara de louca Fica toda boba Aumenta o som Vem capetim Vem da Karen Chega mais pretim Que hoje tem Eu sou só suede Mas ninguém Eu vou borrar o seu batom 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 É só nós dois um edredom Edredom Só vai ser só nós dois Na cama em um edredom Viaja nesse sol Eu vou borrar o seu batom 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 Eu vou borrar o seu batom 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 Só vai dar nós dois Minha cama em um edredom Minha cama em um edredom Só vai dar nós dois Oh, 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 piraião Piraião É o bicho mané Batom 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 Obrigado.